59 anos de emancipação das cidades de Santa Helena, no sudoeste doiano, foram comemorados neste final de semana com a entrega de várias obras para a população. Alunos das escolas públicas do município destacaram a história de Santa Helena durante um desfile cívico na principal avenida da cidade. A festa começou cedo com o desfile de escolas municipais e estaduais da cidade de Santa Helena. A principal rua da cidade ficou lotada de pessoas que assistiram às apresentações, entre elas o governador Alcides Rodrigues e a primeira dama da cidade, Raquel Rodrigues. Caminhões enfeitados carregavam crianças e adultos que aproveitaram a oportunidade para levar a população a refletir sobre vários temas, como, por exemplo, a responsabilidade de cada um à preservação dos recursos naturais. Teve ainda a homenagem. Os pioneiros da cidade foram lembrados. O professor César de Freitas lembra com orgulho do município de décadas atrás. Santa Helena, em 1949 tinha 9 mil e poucos habitantes, hoje tem um pouquinho mais de 35 mil. É bem servida de escolas, dos três níveis culturais e também no setor de saúde. Governo e município entregaram aos moradores de Santa Helena várias obras. Reforma de escolas, conclusão de sistema de água e esgoto em vários bairros, investimento total de 1 milhão e 500 mil reais. Inauguraram ainda o corpo de saúde e visitaram o conjunto habitacional recém-inaugurado. São reivindicações que a população vinha fazendo e que nós temos agora a alegria de poder estar inaugurando e entregando para a população de Santa Helena.